A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto da reforma trabalhista A proposta havia sido rejeitada anteriormente O regime de urgência para o projeto da reforma trabalhista só foi aprovado na segunda votação da semana Por 287 votos a 144 Na noite de terça-feira, o pedido já havia sido rejeitado Por não conseguir o número de votos necessários De um dia para o outro, 24 deputados mudaram de opinião Além dos que estavam ausentes na primeira tentativa e apareceram para votar na segunda A oposição criticou bastante a manobra e lembrou um episódio em que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha Usou um procedimento semelhante em uma votação Se utilizar de subterfúgios, não aceitar o Instituto da Derrota e ganhar de qualquer jeito Foi o que eles realizaram no dia de ontem com a aprovação do regime de urgência para esta contra-reforma trabalhista Dos 16 catarinenses, 10 votaram a favor da urgência e 6 contra O texto apresentado até agora prevê, entre outras coisas, que os acordos coletivos vão ter mais força que a própria legislação Que as férias poderão ser parceladas em até 3 períodos por ano A contribuição sindical deixa de ser obrigatória E o tempo de deslocamento para o trabalho deixa de contar como jornada quando o trabalhador fornecer o transporte A urgência vai fazer com que o projeto venha direto para o plenário da Câmara Sem precisar ser aprovado pela comissão especial onde está atualmente Pois é, essa é a reforma trabalhista E a cada momento é feita uma mudança no texto original da reforma da Previdência Está virando até uma colcha de retalhos Mas não deixa de ser uma tentativa de chegar a um acordo que agrade, de repente, a todos O que não é lá uma tarefa muito fácil, né? Agradar a todo mundo Agradar a todo mundo